A uma mulher muito importante na minha vida que me fala desde pequena que eu sou maravilhosa do jeito que eu sou e que vai apoiar todos os meus processos de estar comigo cada vez mais mostrando que ela tá linda, que ela tá junto e a próxima música é pra uma mulher preta sim e pra todas as mulheres aqui presentes hoje em especial a Anja Barbas, minha mãe a gente começa aqui ó a Anja Barbas ela leva no olhar tudo aquilo que ela vê ela aprende, ela chora ela dança com você pra ela não tem tempo ruim pra ela não tem tempo ruim quando ela passa a rua para só pra ver a unaria de mulher que ela tem que ela dar minha preta quando eu gosto de te amar te amar ela leva no olhar tudo aquilo que ela vê ela aprende, ela chora ela chora, ela dança com você pra ela não tem tempo ruim e a ela não tem tempo ruim quando ela passa a rua para só pra ver a unaria de mulher que ela tem que ela dar minha preta minha preta é como eu gosto de te amar te amar te amar te amar te amar te amar e assim que o dia a glória e a melhora eu vi eu vou te dizer só quero dizer Amém. 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 Amém.